Então a gente queria fazer uma coisa muito transparente para que todo mundo pudesse acompanhar. Legal demais. E na outra área lá? Que aí você mexe com essa parte do lixo e mexe também com a parte do CRISPR, né? Sim, na verdade, assim, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por pessoas. E eu sou extremamente curiosa e descrente também. Toda vez que me apresento alguma coisa, eu falo, mas será? E aí eu, cara, eu começo a estudar e me apaixono. É ascética, né? Igual a gente. Eu sou, total, cara. Eu tenho que ver acontecendo. Por isso que eu quis montar a usina de lixo. Com relação às células-tronco, eu tive a honra de fazer uma pós que era só para médicos. E eu, como jornalista, ganhei. E eu gostava muito de células-tronco, né? E, de repente, eu me apaixonei também por genoma, que é incrível, que você troca o DNA e tudo mais. Edita o DNA. Edita o DNA. É genial isso. É maravilhoso, né? E uma coisa também que eu acho... Mas os chineses lá foram presos, né? É. Isso, né? Como que está a situação daqueles chineses lá? Os primeiros lá? Olha... Eles sumiram, né? É. O que acontece é o seguinte. Aqui, quando eu estava estudando, podia... É que tem a questão ética por trás, né? Exato. Mas podia fazer, quando eu estava estudando. E, de repente, eles bloquearam tudo. Mas eu acho... Sabe por que podia? Porque eu acho que eles não acreditavam que ia dar certo. Pode ser. E aí, na hora que eles viram, falaram... Caramba, os caras conseguiram editar mesmo. Escondem esses chineses aí em algum canto que não ferrou, entendeu? É. A China é tudo liberado. Não. É porque a gente pensa, assim... A tendência nossa é sempre pensar para o lado ruim, né? Mas tem um lado muito bom de tudo isso, né? É igual o... A gente já falou muito de Neuralink e tudo. Todo mundo pensa pelo... Ah, não. O Elon Musk vai dominar seu cérebro e tal. É o que o pessoal fala. Mas tem um lado bom de tudo isso, né? Então, pessoas que têm deficiência e tal. E o lance do... De mexer com o genoma e editar, né? A gente fala editar, né? O pessoal entender melhor, né? E editar o genoma, você consegue evitar que crianças nasçam com algum problema, né? Você consegue evitar isso muito antes, né? Até mesmo doenças. Por exemplo, a AIDS, a gente tem vários estudos em que você corta o DNA. Você pega o DNA de pessoas que são imuno... Que estão imuno... E... Como é que é o nome? Me fugiu a palavra. Imunodeficientes, né? Que elas têm a deficiência no sistema imunológico, é isso? Não. As pessoas que têm... Como é que eu te falo? Uma defesa, né? Uma defesa natural. Elas têm uma deficiência... Isso, autoimunes. Autoimunes, é essa a palavra. Perfeito. Pessoas que são autoimunes porque têm uma mutação genética. A gente copia isso e coloca em pessoas infectadas, por exemplo. Caramba, que... E aí você cura... Contra o C, contra o V. Você cura a AIDS, por exemplo. Já foi curada, sim. E outras doenças também que a gente consegue fazer. Então, é um leque de opções gigantesco.